Quero convidar você para fazermos juntos uma reflexão na palavra de Deus baseado no livro de Jó, capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia sagrada. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em teu favor e te restaurará a tua justa morada. A narrativa bíblica nos conta a história deste homem. E nesta história nós encontramos três graves e grandes problemas ocorridos na sua vida. O primeiro deles, Jó perdeu todos os seus filhos. Segundo texto, os filhos de Jó eram lindos e saudáveis. Segundo problema, Jó perdeu todos os seus bens materiais. Era um homem riquíssimo, possuidor de muitos bens. Mas diz a palavra de Deus que ele também perdeu todos eles. E o terceiro maior de todos os problemas, creio eu, foi a enfermidade que o abateu, que o colocou sobre a cama. Seu corpo estava cheio de feridas purulentas e que exalavam um tremendo mau cheiro. Agora você imagine Jó tendo perdido todos os seus filhos, tendo perdido todos os seus bens e ainda sido acometido por uma enfermidade terrível que o colocou sobre um lugar, sobre a cama. Uma cama não confortável, com feridas sobre todo o corpo e exalavam um mau cheiro. Mas diz a palavra de Deus que embora Jó tenha vivido estes três enormes, grandes problemas, Jó não perdeu a fé em Deus. Diz a palavra que ele continuou buscando a Deus. Ele insistiu com Deus. Ele não desistiu da sua intimidade com Deus. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje. Qual é o seu drama? Quem você perdeu? Qual a tristeza do seu coração, a razão da sua angústia? Mas Deus sabe. E assim como Jó buscou Deus no momento mais difícil da sua vida, eu quero também dizer que você deve buscar a Deus. Cumprindo assim a palavra de Deus, colocando a palavra de Deus em prática na sua vida. Eu vou repetir o texto para você. Diz assim, Mas se tu de madrugada buscares a Deus, E ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, Se fores puro e reto, Certamente logo despertará em teu favor, E te restaurará a tua justa morada. Deus ouviu a oração de Jó. Diz a palavra de Deus que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a história de Jó. E restituiu em dobro. E restituiu muito mais, com qualidade, Tudo aquilo que Jó havia perdido. Seus filhos, Seus bens, E a sua saúde. Eu creio nesse Deus de Jó. E entendo, pela fé, Que se Deus fez em Jó, Pode fazer com você. Busque a Deus. Peça a Ele misericórdia. Perdão para os seus pecados. Diga que você quer ter intimidade com Ele, Conhecê-Lo mais e melhor. E Ele, E tem um tremendo amor. Ama aqueles que o buscam, Que são sinceros, Puros e retos. Vai atendê-Lo. Vai atendê-Lo. E mudar a história da sua vida. Tenho certeza absoluta, E se você colocar em prática este livro, Na sua vida, A sua história, Será completamente diferente. E a sua vida, Muito mais feliz. Deus te abençoe. Deus te abençoe.